Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui no canal Chaves FC Games E hoje estamos de volta com o modo temporada online Já que a gente estava parado aí alguns dias sem trazer vídeos aí do modo temporada online Com o bom e velho Chelsea, beleza? Mas agora estamos de volta com força total aí na mascada do Camigol Pra trazer aí naquela boa e velha, daquele jeitinho que só a gente sabe aí dos Camigolaços E já vamos iniciar aí o primeiro jogo aí na quarta divisão O Chelsea versus o Real Madrid, beleza? E vamos para o primeiro jogo Você que estava com saudade aí dos vídeos do Chaves FC Games Jogando com o Chelsea aí no modo temporada online rumo à primeira divisão Então aproveitem mais esse grande capítulo aí do canal Chaves FC Games Já vamos com força total e ali já fica a bola na mão de Casilhas Galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito já sabe Vai aí embaixo, se inscreve pra estar recebendo aí na mascada No pionete da parafuseta os vídeos do canal Chaves FC Games Então vamos aí com força total já aí com o Real Madrid ali em cima na pressão do Chelsea Já vem bola na área e tira ali a zaga do Chelsea Mas vai sobrar pra Marcelo Marcelo já emendou Courtois pra defesa e Courtois já faz a emenda ali diretamente pra Diegoito Costa Mas a bola já sobra ali para o Real Madrid com James E já vem ali o Real Madrid com o Bello Que lançamento pra o Bello Bello já vai entrar ali, já cortou, já chuta, bateu na trave Vai sobrar e tira aqui e a bola sobra ali pra Ramírez Quadrado É o nosso novo garotinho ali Quadrado aí Que é a nova contratação do Chelsea E não vamos deixar o bom e velho Quadrado de fora hein galera Sacamos Oscar e Quadrado jogando aí como segunda atacante ali No lugarzinho de Oscar já que Oscar jogava como meia E lá vem ali o Real Madrid com o Modric Já entrou, vai bater e sobra, vai bater novamente Gente Bello ali, Courtois pula e não acha nada 0x0 aqui no primeiro tempo De Chelsea vs Real Madrid Na quarta divisão Rumo a boa e velha primeira divisão Já vem o Real Madrid com o Bezema Já trocou pra Modric, Modric vai bater Gol Do Real Madrid Modric é o nome dele Ele bate ali, sem chance para o goleiro Courtois E abre o placar para o Real Madrid 1x0 em cima do Chelsea Vamos que vamos galera Você que tava com saudade dos bons e velhos golaços de fábricas De Dieguito Costa Não temos mais o bom e velho Shirley ali Mas temos o bom e velho quadrado agora Arrasa Ramires e a nova sensação Já vem a bolaça sim E não é o que a gente queria Nessa quarta divisão galera Matique saiu para o lugar de Ramires Ramires jogando mais bola do que Matique Independente do overall Mas o nosso time com certeza Vai tentar fazer uma grande Grandes jogos aí na quarta divisão Beleza? Já é aí 24 minutos E lá vem ali o Chelsea novamente com quadrado Ele, o nosso garotinho E já faz ali a jogadaça Já passou por três e vem quadrado Na mascada Já cortou o quarto Já vem quadrado Bateu Que defesaça de casilha rapaz E a bola não entra galera A bola não entra 1 a 0 para os galácticos aí E lá vem o Chelsea novamente com fábricas Já tocou para a Raza Raza já devolve para fábricas Fábricas já toca para quadrado É o nome dele O nome dele é quadrado Mas ele joga bem redondinho Fábricas já vai bater O que defesaça de casilha E a bola já sobra ali para o Real Madrid E lá vem o Real Madrid ali com o Toni Kroos Já tocou para Modric Modric já fez em fazer para Benzema Mas já corta ali John Terry já tocou para Felipe Luiz Felipe Luiz já vem na mascada do Camigol Das aves raras Das aves calopsuda Já vem sobrando para James Rodrigues Já faz enfiado ali Bola ali para Cristianito Ronaldo Que é isso O Coutuá vai sobrar e tira E a bola sobrou novamente para Coutuá E o Chelsea tem velocidade ali Na ligação do contra-ataque Quadrado Sempre ele agora O nosso garotinho E Felipe Luiz ali já resbala ali A bola vai sobrar ali para Raza Na cobrança de lateral Raza já toca para Felipe Luiz Felipe Luiz Devo para Raza Raza já vem ali dominando a bola Tocou para Felipe Luiz A bola vai sobrar ali para fábricas Fábricas domina Já vai tocar ali para Queiro É o nome dele Queiro já tocou para Quadrado O Quadrado já tocou para fábricas Já fez enfiado de bodinha aqui Tocou a Tinha e a conta Vai sobrar para Quadrado O Quadrado já bateu Gool Yeah Um a um para o Chelsea empata no primeiro nosso jogo aqui com Quadrado Ele já estreia com o gol dele Quadrado é o nome dele Rapaz Não teve chance ali para o bom e velho Casillas E empata no finalzinho do primeiro tempo O Chelsea buscando aí Já que na quarta divisão o negócio já começa a dar aquela boa e velha encrespada Né galera E lá vem Quadrado já tomou a bola Mas ele perde Mas Queiro já está ali na cobertura Queiro tenta tocar ali Mas já perdeu o James James vai Tira Fábricas E é falta ali para o Chelsea Vamos que vamos galera Final do primeiro tempo O Chelsea consegue empate nesse primeiro jogo aí Da quarta divisão aí Uma boa e velha mascada da primeira divisão Lá a gente vai encontrar as aves raras calapsudas Dos bons e velhos iluminates E lá você vai encontrar também Aquele bom e velho like da mascada E você que ainda não encontrou Começa a dar agora Porque lá na primeira divisão o bicho vai pegar hein galera E lá vem o Chelsea É fim de papo na primeira etapa Uma a um aí O Chelsea versus Real Madrid O jogo bem parelho ali Com 52 de posse de bola para a gente Sete finalizações nossas contra quatro E seis do nosso adversário Três setas E vamos para mais um início de papo na segunda etapa Aí rumo a primeira divisão Nessa quarta divisão E lá vem ali o Bom e velho Real Madrid Com o Cristianito Ronaldo Mas já tira ali A zaga E já vem ali o Chelsea com o Ramírez Já tocou para quadrado Sempre ele agora É o nome do jogo Diegoito Costa já tabelou com o Willian O Willian já faz aquela ciscada Já tocou para o Ramírez O Ramírez já tocou para a Fábrica Fábrica vai emendar A bola passa longe Mas é falta ali na hora que ele Fábrica chutou James Rodrigues chegou ali Dando aquela boa e velha calçada de sola Na mascada Das aves raras Galerão Não esquece hein Tamo de volta Tamo de volta e tamo de volta Pedindo aquele bom e velho like Você aí Que tava com aquela saudade Daqueles bons e velhos gols Vamos ver se Diegoito Costa Volta a marcar aqueles bons e velhos Camigolaço Já vem Fábricas para cobrança de falta Fábrica bateu Casilhas pula para tranquilidade Ali para a defesa E lá vem ali o Real Madrid com o Marcelo Já vai tentar emendar ali Um contra-ataque com o Cristianito Ronaldo Cristianito Ronaldo já tocou para Benzema Benzema já vai tocar ali para CR7 CR7 já vem ali pela ponta esquerda Tentando driblar Mas Ivanovic não cai na dele E já vai tocar ali para o bom e velho garotinho Willian O Willian já vai na emenda ali Que é isso Willian Toca essa bola direito Seu fila da puta Ivanovic já tocou para Quadrado Quadrado já faz a emenda ali para Diegoito Costa E já vai emendar Diegoito Costa GOOOOOOOL Que toque fenomenal de Quadrado Para Diegoito Costa Mandar na mascada Dois a um É o nome dele Diegoito Costa Não deixa nem na saudade galera Nem na saudade Vamos que vamos É dois a um para o Chelsea Não tem nem o que fazer É a virada do Chelsea aí em cima Do Real Madrid E lá vem o Real Madrid ali Agora na mascada Já vem ali tentando E lá vem o Real Madrid Já entrou e já cai todo mundo Já vem ali Bateu e tira a zaga E agora é contra-ataque E lá vem ali o Chelsea com Diegoito Costa Diegoito Costa tenta ali Mas vai sobrar para o Willian O Willian já cobra ali dentro da área Tira a zaga Vai sobrar para Diegoito Costa Mas ele chuta errado rapaz 73 minutos E lá vem o Real Madrid Agora ali com o Bello Bello já tocou para Benzema Benzema já faz enfiado ali para Bello Mas a bola já sobra ali para o Chelsea O Willian é o nome dele O Willian já tocou para Quadrado Quadrado sempre ele Tenta dar aquela boia Velha cortada Mas não consegue o Willian Já tocou para Diegoito Costa Diegoito Costa Já vem ali na cobertura de jogo Já faz um toque ali para Quadrado Ele já ganha no domínio de bola Vai entrar Vai tocar dentro da grande área Tocou e tira Casilhas rapaz Mas vai sobrar novamente Oh meu Deus 80 minutos do segundo tempo E o Chelsea vira em cima do Real Madrid Lá vem agora o Real Madrid No contra-ataque com Benzema E tira a zaga ali E já sobra para Hazard Hazard já vem no domínio de bola E ele tenta Perde a bola Mas sobrou Felipe Luiz Já sobrou novamente para Hazard Hazard já toca para Quadrado Quadrado aparecendo bem nesse jogo Já tocou ali para Hazard Hazard já domina bem a bola Já faz aquela boia Velha cortada Já deixou no chão Hazard Já tocou para trás para Diego Tocou 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 Para Fabregas 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 aparecendo bem ali Quadrado perde a bola E é falta em cima ali Não tem nem o que discutir A falta ali foi no lance anterior Mas Jamie já não tinha o cartão Jamie não tinha o cartão não galera Nem lembro viu Mas beleza E vamos ali para a cobrança 89 minutos do segundo tempo E lá vem a cobrança Fábregas A bola passa perto E é 90 minutos Finalzinho do segundo tempo A gente está na retranca total Retranca total E lá vem o Real Madrid com Modric Modric já vem ali no domínio Já tocou para Jamie Jamie para Benzema Benzema já vem no domínio de bola Vem tentando ali Igualar Mas vem Ramirez e tira dele Já manda para frente Não quer problema para a gente Ali no finalzinho do segundo tempo Nosso primeiro jogo aí Da quarta divisão E lá vem ali Marcelo é o nome dele Marcelo já vem na emenda ali Já tocou para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo já vem ali Ganhando de todo mundo Já entrou na grande área Já cortou todo mundo Bateu A bola passa ali perto E é escanteio galera Vamos ver o que é que vai dar Nesse finalzinho Aos 90 minutos Bola Que defesaça de Courtois Aí é mais um escanteio Para o Real Madrid Eles colocando pressão Tentando empatar o jogo No finalzinho E lá vem a cobrança ali Dentro da grande área E vem Courtois Para a defesa E já emenda a bola Para frente ali Vamos ver o que é que vai dar E é Fiuu De papo aqui no primeiro jogo Da quarta divisão 2x1 para o Chelsea Em cima do Real Madrid Até que enfim Iniciamos Com o pé direito Já que nas outras divisões No Ultimate Team No modo temporada A gente sempre começa Empatando Às vezes dá aquela deslizada E perde Mas parece que na quarta divisão A gente começa com o pé direito Histórico muito bom A forma só vitória Então vamos ver Se a gente consegue Trazer na tranquilidade Esse título da quarta divisão Já que não é fácil A quarta não é a décima Não é a nona Beleza Então não esquece De deixar aquele bom e velho like Da mascada Do Camigol E você que não é inscrito Já sabe Deixa aquele like E até a próxima Valeu E Camigol Tchau Tchau galera Fui